Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, bancária do Bradesco, secretária de imprensa e comunicação aqui do sindicato e esse é o seu resumo da semana. Vou gastar meu economês aqui com vocês agora. O impacto do reajuste da categoria esse ano foi de bilhões. O reajuste salarial de 4,58 conquistado pelos bancários na campanha de 2023-2024 representa um acréscimo anual de cerca de 2,7 bilhões na economia brasileira. Além disso, o reajuste do VA e do VR terá um impacto adicional de 456,9 milhões no período em um ano. Essas estimativas foram elaboradas com base na RAIS 2021, nos balanços dos bancos e no reajuste de 4,58 da categoria bancária. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa vida, mas esse ano foi só 4,58? É importante lembrar que o nosso acordo coletivo é nacional e é um acordo que vale para quase 500 mil trabalhadores. É muita gente envolvida de todas as regiões do país e o impacto na economia é esse aí que vocês estão vendo. Dois recados agora para os meus colegas do Banco Santander. A primeira é que o acordo de compensação de horas negativas foi assinado nessa semana. Os termos preveem aumento de 10% de abatimento, considerando as faixas de horas realizadas pelos funcionários no semestre. Vale lembrar que esse acordo que foi assinado passou por um processo de assembleia. Nós explicamos tudo direitinho em detalhes lá no site do sindicato. Vocês lembram daquela eleição lá do Santander previ que vocês votaram? Muito bem, as candidatas eleitas tomaram posse essa semana. Vanessa de Queiroz assumiu o conselho fiscal e Patrícia Bassanin o conselho deliberativo. Ambas foram apoiadas pelo movimento sindical bancário durante a campanha. Nós aqui do sindicato desejamos às duas um ótimo mandato e estamos parabenizando pela conquista. Para o pessoal da Caixa Econômica Federal, eu tenho uma notícia. Essa semana teve reunião do Conselho de Usuários do Saúde Caixa. A última reunião do Conselho de Usuários foi marcada pelo debate sobre a importância do banco reestruturar a sua política de RH de forma mais regionalizada. Os conselheiros também defenderam um debate mais profundo sobre o custeio do plano com transparência na apresentação de dados. A gente preparou uma matéria super explicativa lá no nosso site. É muito importante que você da Caixa lê e esteja por dentro de toda a situação, ok? Você trabalha em agência? Você lida com meta? Tenho um convite para fazer para você. A CONTRAF, em parceria com o Instituto de Psicologia da UNB, lançou a pesquisa Avaliação dos Modelos de Gestão e das Patologias do Trabalho Bancário. O objetivo da pesquisa, mais uma ação da campanha Menos Metas, Mais Saúde, é analisar a relação entre o modelo de gestão nos bancos e o adoecimento dos trabalhadores do ramo financeiro. Acesse o site do sindicato e participe. Há umas semanas eu estive aqui falando para vocês que o Banco PAN estava transferindo trabalhadores do Banco PAN para a financiadora. Sem prévia conversa com a gente. Nós fomos cobrar e temos o retorno desse caso para trazer para vocês. Após cobrarmos o Banco PAN, a instituição informou que vai manter os melhores direitos aos trabalhadores transferidos para a PAN financeira. Ou seja, caso um direito do trabalhador enquadrado como bancário seja superior ao do enquadrado como financiário, o Banco PAN se compromete a manter esse direito aos transferidos para a financeira. Nós vamos continuar acompanhando a situação e qualquer coisa diferente disso, você já sabe. Chamo o sindicato. Vim aqui cobrar vocês se vocês aceitaram o meu convite. Vocês lembram daquela campanha que eu falei semana passada? Faça uma criança feliz? Muito que bem. Ela é uma iniciativa da nossa campanha permanente do Bancário Solidário e vai arrecadar doces, alimentos e brinquedos, caso você queira, para as crianças carentes para a gente distribuir no feriado de 12 de outubro. Você pode transformar o seu local de trabalho num ponto de coleta, é só solicitar a caixinha para a gente. Ou então, vir aqui na sede do sindicato ou em qualquer uma das regionais. O endereço está aparecendo aqui na tela, então, por favor, ajuda. Vocês sabem que a gente sempre termina esse resumo da semana passando a agenda de curso. O CPA 10 e o CPA 20 começam no dia 16 do 10 e são 100% presenciais. O curso de paternidade responsável também começa no dia 16 do 10, mas esse é 100% virtual. E o CEA se inicia no dia 11 do 11. Gente, para quem ainda não sabe, bancário sócio tem um descontão daqueles, viu? Vale para qualquer curso. A única coisa que você precisa fazer é correr e garantir a sua vaga o quanto antes, porque a procura é sempre grande. E a gente já está ali com o pezinho no final do ano, não é mesmo? Bom, pessoas, por aqui eu me despeço. Esse foi mais um resumo da semana. Caso precise falar com a gente, entre em contato nos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo ou então, segue a gente nas redes sociais. Em todas elas, nós estamos como SP Bancários. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, galera! Tchau, galera!